Já deixa teu like no vídeo e inscreve-se no canal, Mariana Ximenez e Letícia Sabatella são escaladas para Nos Tempos do Imperador, conteúdo retirado do site Observatório da televisão. Longe das novelas, desde Haja Coração 2016, Mariana Ximenez voltará ao segmento. A famosa foi escalada para Nos Tempos do Imperador, trama das 18 Horas de Alessandro Marzon e Teresa Falcão, que substituirá Éramos Seis em 2020. De acordo com a colunista Patrícia Cogutti, a famosa será a Condessa de Barral. Outra artista confirmada no elenco é Letícia Sabatella, que fez uma participação nos primeiros capítulos de Orfãos da Terra. A Morena viverá a Imperatriz Teresa Cristina.